Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma correção de prova de língua portuguesa da banca IBFC. Nós precisamos sempre interagir com a banca do concurso que tentaremos a fim de verificarmos como o conteúdo é cobrado lá no dia da prova. Então fiquem atentos, prestem bastante atenção, vocês verificarão que não há nada de mais, afinal de contas português não tem nada de difícil, não é verdade gente? Difícil são as pessoas que não querem estudar e querem gabaritar a prova de língua portuguesa, não é verdade? Isso que é difícil. Quem estuda consegue, pode ficar tranquilo, a IBFC ela não complica o conteúdo, vocês verão que até a questão de interpretação não é difícil, desde que você se prepare e tenha atenção. Então venham comigo e nós vamos começar com a leitura do texto da prova, observem bem. O menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola. Eu preferia que ele não viesse. Sua paisagem é a mesma que a nossa, a esquina, os meios fios, os postes, mas ele se move em outro mapa, outro diagrama. Seus pontos de referência são outros. Então nós temos aqui no primeiro parágrafo, logo de cara, a informação de que é um menino, né? Em situação de rua e vem de esmola, né? O narrador aqui fala, o narrador personagem fala que ele preferia que o menino não viesse, né? Não viesse, não que ele não visse o menino, que ele não viesse. Mas o menino vem e ele começa a mostrar o que há de diferente, o que há de semelhante de diferente, né? A paisagem do menino é a mesma que a nossa, porém, o menino se move em outro diagrama, em outro mapa. Vamos verificar. Como não tem nada, pode tudo. Vejam que informação, né? Que construção. Como o menino não tem nada, ele pode tudo. Vive num playground, onde pode brincar com tudo, desde que? De fora. O menino de rua só pode brincar no espaço entre as coisas. Ele está fora do seu carro, ele está fora do carro, fora da loja, fora do restaurante. A cidade é uma grande vitrine de impossibilidades. Seu ponto de vista é o contrário do intelectual. Ele não vê o conjunto, nem tira conclusões históricas. Só detalhes lhe interessam. O conceito de tempo para ele é diferente do nosso. Não há segunda-feira, colégio, happy hour. Os momentos não se somam. Não armazém, não memórias. Só coisas importantes. Está na hora do português da lanchonete despejar o lixo? Ou estão dormindo no meu caixote? Olhem só, gente. Aqui no segundo parágrafo, nós já começamos a perceber os detalhes da vida desse menino. Ele brinca sempre, ele está sempre do lado de fora, ele está sempre entre espaços. Nós percebemos claramente aqui como é uma vida de exclusão, porque ele não pode integrar os espaços comuns à sociedade. Observem aqui também, muito interessante, que fala o quê? Que ele não armazém da memória, só coisas importantes. Olhem os dois pontos. Por exemplo, está na hora do português da lanchonete despejar o lixo? Ou estão dormindo no meu caixote? Observem que o autor, ele é irônico, né? Ao mostrar essas coisas importantes. As memórias não são importantes. O que é importante para o menino é aquilo que faz sentido para ele. Observem. Esse texto é lindíssimo. Se não sentir fome ou dor, ele curte. Acha natural sair do útero da mãe e logo estar junto aos canos de descarga, pedindo dinheiro. O que seriam esses canos de descarga? Dos veículos, na verdade, no sinal. Ele se acha normal. Nós é que ficamos anormais com a sua presença. Observem bem um texto. Olhem que interessante. De 2009. Mas parece muito atual. Um texto triste. Muito bem escrito. E nós veremos como a banca IBFC trabalhou isso na prova. Vamos lá. Questão número 1. A partir da leitura atenta do texto. Portanto, sempre digo que em relação a IBFC é comum aparecerem assim palavras que fazem uma palavrinha, faz a diferença para perder a questão ou para acertar. Sobretudo quando há alternativas longas. Então, prestem atenção aos detalhes. Pode-se aprender. Pode-se aprender. Gente, se está falando que se pode aprender, você não encontrará a informação escrita no texto. Você não encontrará. Você deduzirá a partir do que está escrito. Beleza? Vamos lá. Revolta. Pode-se aprender que a presença do menino de rua provoca no narrador o seguinte sentimento. Vamos lá. Revolta. Nós vemos o narrador revoltado. O que é revolta? Revolta é quando ele não aceita a realidade. Ele fica revoltado. Não é o caso. Nós não vemos dentro do texto, embora nós saibamos que a realidade é triste, um posicionamento ali do narrador personagem de não aceitação, de falar que aquilo é um absurdo. Nós não vemos. Nós temos um desconforto. Observem bem. Nós temos uma indiferença ou nós temos uma piedade? Vamos voltar ao texto para que vocês percebam logo no início. O menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola. Eu preferia que ele não viesse. Sua paisagem é a mesma que a nossa, mas seus pontos são outros. Aí começa a narrar as diferenças. Mas eu preferia que ele não viesse. O que a gente deduz disso? É indiferença? Não. Indiferença é quando você não se incomoda com nada. Indiferença tanto faz ele vir quanto ele não vir. Se fale eu preferia que ele não viesse, uai, que resposta nós podemos marcar aqui? Desconforto. O professor, ele não tem piedade? Nós não percebemos ao longo do texto nenhum tipo de piedade, nenhum tipo de vontade de ajudar, de auxiliar. Então o que cabe aí como resposta é o quê? Desconforto. Porque se ele preferia que não viesse, significa que ele ficou um pouco incomodado. Então qual letra? B de bravo, B de bom. Observem que o detalhe lá no início do texto é a chave para que você responda essa questão. Por isso é necessário ler sempre com atenção. Vamos lá. Questão número 2, meus queridos. O autor estabelece argumentativamente uma distinção inicial que é marcada pelo uso dos pronomes possessivos, e revela um posicionamento discursivo. Com esses pronomes, o autor. Cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Por quê? Se vocês repararem, no trecho trazido pela questão, há destaque da conjunção mas. O mas está em destaque. Então é muito comum a pessoa ir resolver a questão já de hoje naquele mas, querendo colocar uma resposta com base naquele mas. Mas se vocês observarem o enunciado, aqui fala do uso dos pronomes possessivos, que vem na primeira parte do trecho. Olhem só. O autor estabelece argumentativamente, ou seja, se posicionando de alguma forma, uma distinção inicial que é marcada pelo uso dos pronomes possessivos, e revela um posicionamento discursivo. Olhem só. Com esses pronomes, nós vamos focar agora na conjunção? Não. Nos pronomes. Com esses pronomes, o autor. Vamos lá. Onde estão esses pronomes? O que são pronomes possessivos? Na língua portuguesa, o pronome possessivo é aquilo que indica a posse. Seu, meu, teu, nosso, vosso. Vamos ver aqui. Sua paisagem é a mesma que a nossa. A esquina, os meios, fios, os postes. Mas eles se movem em outro mapa, outro diagrama. Então vamos lá. Com esses pronomes, esqueçam-se do que vem depois da conjunção. Interessa a nós agora só a primeira parte. Com esses pronomes, quando ele fala, sua paisagem é a mesma que a nossa. O autor, ele se insere na realidade do menino de rua sendo solidário? Não. Ele não demonstra solidariedade e ele não se insere não. É o contrário, né? É como se ele trouxesse o menino para a nossa. Ele fala, sua paisagem é a mesma que a nossa. Vamos lá. O autor, ele se aproxima do leitor que teria uma realidade semelhante a dele? Sim ou não? Gente, quando ele fala, sua paisagem é semelhante a nossa. Nossa é utilizado quando estamos falando na pessoa nós. Primeira pessoa do plural. Então ele não está falando só de si. Ele está falando de mais alguém. Mas quem seria esse nossa? No texto ele não está conversando com outra pessoa. Então esse nosso aí se refere a nós quem? O autor e a pessoa que está lendo o texto. Isso é uma estratégia para chamar o leitor para o texto. Para incluir o leitor no texto. Então nós podemos perceber que ele se aproxima do leitor que teria uma realidade semelhante a dele? Com certeza. Porque ele fala, sua paisagem é semelhante a nossa. Então ele coloca que a do leitor é igual a dele. Então nós temos aí uma resposta correta. Mas vamos verificar o que está incorreto nas demais alternativas. Ele desloca o menino de rua. Ele desloca o menino de rua para a realidade dos leitores? Olhem só. Ele não desloca porque ele mostra que é a mesma paisagem. Então ele não está deslocando ninguém. Ele se afasta da realidade dos leitores aos quais faz referência? Muito menos, né? Muito pelo contrário. Ele coloca que o leitor e ele estão na mesma realidade. Então qual é a resposta sem marcada? B de bravo, B de bonito. Como é o nosso português. Então fiquem atentos. Tenham cuidado quando eles trouxerem na prova um trecho para mais de uma questão. Para servir de base a mais de uma questão. Pode ser que você esteja induzido ao er. Por quê? Se você bate o olho ali no mas e não se atenta, você coloca ou a questão do deslocamento ou a do afastamento. Porque ali nós temos um mas, mas a questão não está se referindo ao mas, está se referindo ao que vem antes do mas. Então tenham cuidado com isso. Vamos à questão número 3. O conectivo destacado no trecho relaciona ideias, introduzindo o valor semântico de. Vamos ver. Sua paisagem é a mesma que a nossa. Que é a mesma que a nossa. A esquina, os meios fios, os postes. Mas, eles se movem em outro mapa, outro diagrama. Então nós temos falando que a realidade do menino é a mesma que a nossa, porém, ele se move de uma outra maneira, em outro diagrama, de um outro modo. Então nós temos aqui a semelhança e aqui a diferença. Observe. A questão 3, ela cobra o mas. A questão 2, não. A questão 2 cobrou o pronome e não o mas. O mas foi destacado para a questão 3. E isso pode confundir a cabeça de alguém. A questão 2 cobrou a primeira parte do enunciado. A questão 3 cobra o emprego do mas. Então vamos lá. Olhem só. O conectivo destacado, ou seja, mas, no trecho, relaciona ideias introduzindo valor semântico de. Observem. Mostra a semelhança da paisagem, porém, na frente, traz que a forma do menino se mover, a forma do menino, o modo dele é diferente. Olhem aqui. Observem. Mas ele se move em outro mapa, outro diagrama. Então, por mais que haja semelhança, a sua forma de se mover é diferente. Isso aí é classificado com a professora. Explicação, conclusão, oposição ou condição? É claro que é oposição. Se eu tenho aqui a semelhança e aqui eu trago a diferença, eu tenho uma relação de oposição. A conjunção adversativa é responsável por isso. Professor, o que é explicação? Explicação é quando eu esclareço uma informação. Explicação é quando eu justifico o que eu estou dizendo. Conclusão é quando eu deduzo a partir do que foi dito. E condição é quando eu coloco em posição para que a outra coisa ocorra ou uma hipótese. Só pode ser o quê? Oposição. Letra C. Não é verdade? Coisa linda. É muito comum a IBFC cobrar conjunção. Quem já resolveu várias provas sabe disso. Sobretudo as conjunções de oposição. Gente, isso é muito recorrente. Pelo amor de Deus, estejam afiados no que tange aos conectivos porque a prova cobra. É muito, muito raro haver uma prova da IBFC que não cobre conectivo. Muito raro. Então, fiquem atentos. Letra C. de coisa linda. Vamos lá. Questão número 4. Observe. Eu preferia que ele não viesse. Nota-se um emprego mais coloquial da regência do verbo preferir contrariando a norma culta. Isso se explica devido. Como eu sempre falo quando eu corrijo em prova da banca IBFC. Muito, muito recorrente é o conteúdo de regência. Assim como o de concordância. Regência verbal é muito cobrada pela IBFC. É um conteúdo muito cobrado. Professor, a regência verbal é o que mesmo? É a relação entre o verbo e seus complementos. O verbo e os termos do predicado. Qual é o problema aí com o verbo preferir? Vamos entender primeiro como ele é na norma culta e aí a gente consegue perceber o que foi que distou. Segundo a gramática da língua portuguesa o verbo preferir ele é um verbo transitivo direto e indireto. O que isso significa? Ele pede dois complementos. Mas não é simplesmente atribuído as informações não. Segundo a língua portuguesa quem prefere prefere algo ou alguém a algo ou alguém. Então ele não aceita do que eu não posso falar assim eu prefiro bolo que salgado. Não. Não é assim que eu acordo. Viu? Quem prefere prefere algo a algo. Eu prefiro bolo de chocolate a doce de leite. Aí estaria correto. Vamos verificar como foi cobrado? Olhem só. Quem prefere prefere algo a algo ou alguém a alguém a algo a alguém. Né? Tem de ter a preposição a e dois complementos segundo a norma geral da gramática. É assim que é a norma geral. Um verbo bitransitivo que pede preposição a que não aceita de que não aceita que. Vamos lá. Eu preferia que ele não viesse. Eu preferia isso aqui. Vamos ver como ele foi usado? Quem preferia? Eu. Sujeito. Quem prefere aqui preferiu alguma coisa. Verbo transitivo direto que ele não viesse. Objeto direto. A verbo dentro desse objeto? Ah, então aqui eu tenho uma oração subordinada substantivo objetivo direto. Não tem problema, né, gente? O complemento isso é um verbo. Eu posso preferir comer a dormir. Isso não é um problema porque na língua portuguesa as orações subordinadas estão aí para exercer funções sintáticas. Então, não é um problema. Então, vamos lá. Eu preferia que ele não viesse. Nota-se o emprego mais coloquial da regência do verbo preferir contrariando a norma oculta. Vamos lá. Isso, isso se explica devido ao uso de apenas um dos complementos existidos pelo verbo. Ele usou só um. Aqui nós vimos que ele pede dois. Vamos lá. Isso é aquilo. A presença de um complemento verbal? Não. O fato de vir um complemento verbal não é um problema. A ausência da preposição antes do complemento verbal também não porque usou só um complemento. Usou só o direto e o direto não tem preposição. O emprego do conectivo que como ferramenta coesiva vamos entender isso aqui. O verbo preferir ele não aceita o que em período simples. Exemplo, bolo, eu prefiro bolo que arroz. Um exemplo bem nada a ver. Mas se vier uma oração não tem problema porque a oração ela é introduzida para o conectivo. Então qual é o problema aí? O problema aí foi que ele veio com apenas um complemento. e o verbo ele é bitransitivo ele pede dois. Então qual é a resposta sem marcar? A de aprovação. Letra A de ANE ele veio com um complemento e ele é um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto é aquele verbo que pede dois complementos ao mesmo tempo. Indicada. Não é verdade? Vamos à questão número cinco. Questão número cinco. Olhem só mais uma vez as aspas aparecendo na prova. Quem já resolveu prova sabe que isso aqui é recorrente. as aspas ao longo do texto foram empregadas por vezes com razões distintas. Nesse sentido assinale a alternativa em que se faz um comentário incorreto incorreto sugiro que vocês marquem quando pedir correto ou incorreto para não confundirem a respeito do emprego desse recurso. Olhem só onde pode brincar de tudo desde que é de fora ressalta onde pode brincar com tudo desde que é de fora ressalta a ideia de exclusão vamos voltar aqui ao texto olhem só fala assim no texto vive aqui eu vou marcar com asterisco vive num grande playground onde pode brincar com tudo desde que é de fora o menino de rua só pode brincar no espaço entre coisas ele está fora do carro fora da loja fora do restaurante a cidade é uma eterna é uma grande vitrine de impossibilidades então vamos verificar aqui onde pode brincar com tudo desde que de fora ressalta a ideia de exclusão com certeza né gente com certeza ele só pode brincar de fora porque ele não pode fazer parte dos espaços sociais certinho o menino de rua só pode brincar no espaço entre vamos ver aqui olhem só ele só pode brincar no espaço entre as coisas representa olhem só indica um lugar simbólico ou seja um lugar que não é realmente um lugar ele só pode brincar entre as coisas correto né é um lugar simbólico não é de fato um lugar ele não pode estar nos lugares reais então é um lugar simbólico sim não é verdade só coisas importantes nós vimos e até comentamos ele só ele não ele não se lembra das memórias ele só se lembra ele só presta atenção em coisas importantes por exemplo o português da lanchonete está colocando lixo não foi isso que nós vimos então vamos lá só coisas importantes explora-se o efeito irônico do termo com certeza o que é efeito irônico ironia é quando você fala algo querendo dizer outra coisa querendo dizer por exemplo o seu oposto vamos imaginar que alguém chegue para você e essa pessoa vai conversar e ela converse muito alto ela converse gritando não sei se vocês conhecem a gente assim eu conheço aí ela converse gritando aí você fala nossa como você conversa baixo o que você está dizendo você conversa gritando então às vezes nós utilizamos o recurso da ironia nós falamos algo dizendo o seu oposto dizendo algo diferente então quando ele fala que só se lembra de coisas importantes ele está colocando isso aí de forma irônica porque o que é mais importante se a gente for pesar na nossa realidade seria mais importante seriam mais importantes as memórias não é verdade? então ele está sendo irônico vamos lá está na hora do português da lanchonete despejar despejar um lixo o lixo olhem só vamos ver isso aqui só coisas importantes está na hora do português da lanchonete despejar o lixo ou estão dormindo no meu caixote nós temos aí um diálogo gente o que é diálogo? diálogo é quando há mais de uma pessoa conversando nós vemos aí que ainda que isso aqui possa assinalar a fala do menino possa ter reproduzido diretamente as palavras do menino nós não temos a presença de um diálogo não porque nós não temos dentro desse texto o menino conversando com o narrador personagem o tempo inteiro nós não temos um diálogo então qual é a resposta a ser marcada? D de doce como é o nosso português aí nós não temos um diálogo quando nós pegamos a fala de alguém e a reproduzimos a reproduzimos com as palavras que essa pessoa usou nós chamamos isso de que? de citação direta se fosse em um texto narrativo ocorrendo ali as falas se põe um texto narrativo nós chamamos de discurso direto quando há um diálogo mas se é um texto diferente se nós pegamos apenas a fala e colocamos ali para comprovar para fazer alguma coisa uma citação direta beleza? então vamos lá questão número 6 olhem que linda a questão número 6 a cidade é uma grande vitrine de impossibilidades para conferir expressividade ao seu texto o autor faz uso da seguinte figura de X meus queridos as figuras de linguagem são consideradas recursos de expressão as pessoas lançam mão das figuras de linguagem para que a informação fique mais expressiva demonstre de fato o que elas querem passar aí nós temos aí quando ele fala que a cidade é uma grande vitrine de impossibilidade nós temos uma metonímia uma personificação um paradoxo ou uma metáfora vamos entender de uma por uma professora o que é metonímia? metonímia é quando nós trocamos as palavras por uma de dentro do seu contexto por exemplo em vez de falar que a pessoa não tem uma casa você pode falar que ela não tem um teto para morar teto aí é parte da casa eu pego a parte para representar o todo em vez de você falar que você leu os livros de Machado de Assis diga-se de passagem o meu autor favorito maravilhoso maior gênio né? já existiu você pode dizer que você leu Machado de Assis você não leu a pessoa você leu a obra então você troca o autor né? pela obra é muito comum ocorrer metonímia no nosso cotidiano você deve utilizar metonímia o tempo inteiro e não percebe por exemplo quem aqui já falou que usa cotonete cotonete é o nome da marca como que é o nome do produto? arte flexível então você está usando o nome da marca para falar do produto você troca o produto pela marca você pode comprar uma esponja de aço da marca Solan mas muitas vezes você fala que comprou bombril em vez de jegoma de mascar você fala chiclete lâmina de barbear você fala gilete barbeador muitas vezes a pessoa fala prestou barba aqui na minha região é muito comum esse tipo de troca então quando você faz esse tipo de troca você pega uma palavra substitui por outra ali do contexto você tem uma metonímia é importante que vocês fiquem de olho para não confundirem metonímia com catacrese porque na catacrese você substitui a palavra por muitas vezes não ter a adequada para colocar no lugar ou já sei tradição exemplo meus óculos aqui muita gente chama isso aqui de que? perna de óculos a palavra ela é retirada de outro contexto né de outro contexto isso é catacrese catacrese isso não é metonímia outro exemplo fulano vai embarcar no avião porque na língua portuguesa nós não temos ainda o verbo avionar aí a gente pega emprestar de outro contexto outro exemplo não é todo mundo que fala alça da xícara há pessoas que falam o que? a asa já é comum a pessoa usar a asa da xícara observem que pegaram emprestar de outro contexto já na metonímia não é do mesmo contexto tem um sentido ali todo aproximado viu? então não confundam não catacrese dentro de alho não é verdade? o que é personificação? ah tá metonímia pode aparecer com o nome de cinédoc viu gente? vamos lá personificação é a mesma coisa de prosopopeia o que que é isso? é quando eu pego a característica de ser vivo e atribuo a ser não vivo isso é uma personificação ok? quando você fala que a lua sorriu pra você isso é personificação eu me lembro de quando eu era estudante do ensino médico e veio no meu livro didático assim a lua dona de um bordel vinha em um poema a lua dona de um bordel dona de um bordel tem de ser um ser vivo uma mulher provavelmente uma mulher provavelmente já colocou no feminino alguém que se nomeia do sexo feminino que se caracteriza como do sexo feminino quando coloca a lua como dona de um bordel atribuiu a ela prestem atenção uma característica viva por que eu quis dar esse exemplo? porque muitos alunos acham que a personificação só existe através de verbos e não é verdade você pode personificar sem necessariamente apontar ali um verbo colocando uma característica de ser vivo e isso já é uma personificação ou prosopopeia paradoxo cuidado pra não confundirem paradoxo com antítese o que é antítese? antítese é quando eu tenho aproximação de palavras opostas aqui no texto há uma antítese muito linda olhem aqui fala assim como não tem nada pode ver tudo como não tem nada pode ver tudo nada e tudo são palavras opostas é uma antítese o professor e o paradoxo o paradoxo ele é mais profundo o paradoxo traz a oposição não no campo da escrita mas no campo das ideias não precisa ter palavras de sentido oposto mas as ideias são contraditórias eu gosto sempre de mencionar o soneto eu gosto sempre de mencionar o texto de Camões quando ele fala assim amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente é um contentamento descontente é dor que desatina sem doer gente como que a gente sabe que algo dói? se a gente sentir a dor se alguém sentir a dor e falar que doeu como que existe uma dor que não dói? nós temos aí um paradoxo ele começa a mostrar ele tenta descrever como é contraditório o sentimento então nós temos aí um exemplo de paradoxo observem quando fala é ferida que dói e não se sente não há palavras de sentido oposto mas a ideia é contraditória isso é um paradoxo professora e a metáfora? a metáfora é quando você utiliza algo em sentido figurado é quando você tenta fazer uma espécie de comparação mas sem usar o conectivo de comparação olhem só se eu falo assim ela é como uma flor eu tenho uma comparação porque aqui apareceu o conectivo eu posso usar ela é igual a uma flor ela é tal qual a uma flor mas se eu escrevo ela é uma flor eu já tenho uma metáfora o que é metáfora? eu não uso a expressão comparativa eu coloco como se fosse uma verdade eu coloco em sentido figurado colocando como se fosse uma verdade então vamos lá a cidade é uma grande vitrine de impossibilidades é uma metonime? não é uma personificação? está personificando a cidade? então é um paradoxo até porque vitrine não é característica viva não é nada viva é um paradoxo? não é uma metáfora? sim porque eu coloquei algo figurado como se fosse uma verdade eu não coloquei assim a cidade é como uma vitrine de possibilidades se aparecesse o como seria uma comparação mas como não aparece é o que? uma metáfora qual é a resposta professora? D de delicioso como é o nosso português vamos a questão 7 meus queridos questão 7 observe no período como não tem nada pode ver tudo observa-se que as orações relacionam-se entre si sendo a primeira classificada como subordinada adverbial subordinada adjetiva subordinada substantiva ou coordenada sindética primeira coisa que nós precisamos entender a oração coordenada observem bem ela não exerce função sintática a oração subordinada ela exerce função sintática ela exerce função sintática de substantivo que são as orações substantivas de adjetivos adjunos adnominais que são as orações adjetivas e as orações que expressam a ideia de uma adjunta adverbial são chamadas de subordinadas adverbiais quando eu coloco como não tem nada já pode ver tudo como não tem nada pode ver tudo eu consigo substituir esse conectivo por algum outro e isso facilita no reconhecimento já que não tem nada pode ver tudo uma vez que não tem nada pode ver tudo o fato de não ter nada provoca o fato de poder ver tudo quando eu tenho um fato que provoca o outro e ele está com o conectivo esse fato que provoca o outro é a causa então nós vamos chamar essa oração de que professora de oração subordinada adverbial causal ô professora mas aí não tem a opção causal não veio só a primeira parte da classificação oração subordinada o que? adverbial então a resposta é letra A de aprovação professora por que não pode ser adjetiva? as orações adjetivas elas são introduzidas por pronomes relativos por pronomes relativos por que não pode ser substantiva? porque a substantiva ela exerce função de sujeito objeto direto objeto indireto complemento nominal predicativo aposto e em relação a oração principal se a gente analisar a oração principal que é assim conectiva já está completa como não tem nada pode ver tudo quem pode ver tudo? nós sabemos que lá no texto está falando do menino sujeito oculto quem vê vê algo verbo transitivo direto tudo objeto direto quando a oração ela é substantiva a principal vem com algo em falta algum termo essencial em falta e isso não ocorreu aqui ela é coordenada sintética? não porque é coordenada sintética ou ela é alternativa adversativa ela é conclusiva ela é explicativa e ela é aditiva nós não temos nenhuma dessas ideias ali então só pode ser o que? A de aprovados questão número 8 fiquem atentos assinale a opção em que se indica uma passagem do texto que não ou não aqui pode ser entendida de modo literal o que é isso? modo literal modo literal gente é a mesma coisa que sentido denotativo e o n ficou grande demais denotativo o que é denotativo? aí é n viu gente? não é h não denotativo vocês vão se lembrar do d de dicionário eles querem a banca quer o sentido que não é entendido de um sentido denotativo qual o sentido que ela está querendo? conotativo o que é o sentido conotativo? figurado metafórico então em que alternativa o sentido não é denotativo? em que alternativa o sentido é conotativo? figurado vamos lá o menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola o sentido aí é real não é figurado de fato ele vem de fato ele pede seus pontos de referência são outros o sentido aí também é real se você voltar ao texto você verá que ele está falando o que? que a paisagem é a mesma porém o modo como ele se move é outro seus pontos de referência são outros o que ele observa é diferente do que uma pessoa que não se encontra em situação de rua observa ele observa onde ele pode dormir provavelmente onde pode jogar o lixo da lanchonete é totalmente diferente ele está fora olhem só observem aí ele está fora do carro fora da loja fora do restaurante fora aí é no sentido de estar do lado de fora mesmo não é verdade? ele está sempre fora ele pode ver tudo mas ele está do lado de fora não é fora em sentido figurado não por exemplo é de um fora não é acha natural sair do útero da mãe e logo estar junto aos canos de descarga pedindo dinheiro ô gente estar junto ao cano de descarga o sentido aí é real ele está ali colado no cano de descarga estar junto do cano de descarga é o que? está perto está ao redor dos automóveis ele não quer falar simplesmente que tem um cano de descarga por exemplo ali no chão e ele está junto não o sentido aí é figurado é conotativo então qual alternativa nós vamos marcar? alternativa o que professora? D vamos lá alternativa D questão número 9 então D de que professora? D de doce como é o nosso português agora nós vamos para a questão número 9 cumprindo o papel de caracterizador os adjetivos e locuções adjetivas são instrumentos que podem contribuir para a indicação do posicionamento do autor dessa forma assinale a alternativa em que a locução adjetiva assume um caráter mais subjetivo sinalizando o posicionamento do autor vamos por partes adjetivos e locuções adjetivas atuam como elementos caracterizadores professora o que é uma locução adjetiva? é quando eu tenho dois adjetivos? não é isso locução adjetiva gente é quando eu tenho uma preposição e um substantivo e esse conjuntinho caracteriza por exemplo panela depressão nem toda panela é depressão depressão está caracterizando a panela então depressão embora originalmente não seja uma característica mas quando eu coloco junto do substantivo se torna uma característica é uma preposição mais um substantivo que caracteriza a panela então eu tenho uma locução adjetiva e o que a questão está falando? são instrumentos que podem contribuir para a indicação de um posicionamento com certeza os adjetivos eles contribuem muito para mostrar os nossos posicionamentos porque você qualifica as coisas muitas vezes de acordo com aquilo que você pensa nem sempre você reproduz sem pensar então vamos lá a sinal é alternativa em que a locução adjetiva assume o caráter mais subjetivo mais individual pessoal sinalizando um posicionamento parado no sinal de trânsito ô gente de trânsito aqui é um posicionamento ou é simplesmente uma característica do sinal ou é de trânsito ainda é posicionamento não o sinal ele é de trânsito mesmo é assim que a gente chama o semáforo não é verdade? então aqui nós não temos um posicionamento observem aí o menino de rua só pode brincar olhem só o menino de rua só pode brincar de rua é o posicionamento ou de fato ele vive na rua ou é de fato ele vive na rua ô professora como que eu sei como que eu sei o que é posicionamento posicionamento é aquilo que varia de pessoa pra pessoa pensem assim que vocês não errarão posicionamento subjetividade opinião varia de pessoa pra pessoa diferentemente de fato fato é aquele que não muda né independentemente de quem for falar aquilo ali não pode ser refutado a cidade é uma grande vitrine de impossibilidades será se todo mundo que vê a cidade acha que a cidade é uma vitrine de impossibilidades pense aí sair do útero da mãe é um posicionamento ou o útero aí quer falar da mãe mesmo da mãe mesmo de que alternativa nós vimos uma construção que demonstra um posicionamento só pode ser alternativa o que gente ser de coisa linda nós temos uma maneira pessoal né de caracterizar então alternativa ser de impossibilidade ser de coisa linda como é o nosso português questão 10 com base em seus conhecimentos linguísticos assinale a alternativa em que se indica corretamente o elemento em destaque observem que a questão está cobrando conteúdo de fonética não é tão recorrente mas a prova trouxe olhem só preferia e marcou o P e o E ditongo o que é ditongo ditongo é quando eu tenho dois sons vocálicos em sequência na mesma sílaba é quando eu tenho vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal o que é semivogal semivogal não é letra é som de I som de U e esses sons são fracos unidos a uma vogal na mesma sílaba na letra A nem foi marcada letra que representa som vocálico porque eu falo letra que representa porque muitas vezes o som vocálico ele vem representado por uma consoante quando eu falo também o M aí ele nasaliza o E mas nós temos o som da semivogal I eu não falo também eu falo também nós não temos a representação do I na escrita nós temos sons consonantais aqui eu tenho um encontro consonantal não é um ditongo um exemplo de ditongo água isso é um ditongo eu pronuncio o U eu pronuncio o A sair e A vamos separar sair o que é um I A I A até quando eu tenho duas vogais em sequência porém em sílabas separadas na língua portuguesa eu posso ter no máximo uma vogal em cada sílaba sabiam disso? o que passa disso ou é consoante ou é semivogal então fiquem atentos na língua portuguesa eu posso ter no máximo uma vogal o que passa disso é consoante ou semivogal se eu falo que eu tenho duas vogais em sequência consequentemente elas estão em sílabas separadas vamos verificar uma vogal aqui o A aqui o I em sílabas separadas achamos a resposta não é verdade? um I A conceito dígrafo professor o que é dígrafo? dígrafo dígrafo é quando eu tenho duas letras representando um só som um só fonema vamos verificar? conceito eu escuto o E e eu escuto o I não é dígrafo é ditongo exemplo de dígrafo o CH de chave quando eu falo bombom como assim bombom? aqui eu tenho o som de um O nasalizado eu não tenho o som do M de mamãe então eu posso ter dígrafo tanto com o som com o som natal quanto com o som vocálico esquina encontro com o som natal encontro com o som natal tem de ter mais de um som de consonante quando eu falo esquina eu não escuto o U então eu tenho duas letras representando apenas o som de K eu tenho aqui um dígrafo olhem só então em que alternativa professora A a resposta correta na alternativa B já que eu tenho a presença do IA eu espero meus queridos que vocês tenham assimilado bastante os conteúdos abordados por essa prova e que vocês se dediquem ao estudo da língua portuguesa afinal de contas gente o português é lindo demais não é verdade? até a próxima ontem o portuguesa a o portuguesa Obrigado.